Não é novidade para ninguém que o ciclismo é um dos esportes mais praticados aqui em Mossoró e a modalidade tem retirado muitas pessoas do sedentarismo em busca de mais qualidade de vida. Pedalar pode começar apenas como um estímulo por competições, mas pode simplesmente lhe colocar em um novo caminho. Alexandre é uma das pessoas que descobriu o ciclismo em meio a pandemia. Não por acaso, tudo conspirou a favor. Primeiro eu tive problemas de saúde e aí eu tentei resolver essa situação correndo. Só que eu tinha uma lesão que no início da pandemia, em março do ano passado, eu contraí essa lesão, eu não cuidei dela direito e aí na corrida acabei piorando a situação. E aí surgiu a prova de Apodi, a corrida solidária, eu tinha a intenção de participar correndo, só que como estava com o pé machucado, já tinha a bicicleta, eu iniciei no ciclismo. E aí eu fiquei apaixonado pelo ciclismo, tanto que eu corro agora, aliás, eu pedalo três dias na semana e quando aqueles dias que a gente não está pedalando, sente aquela vontade, aquela falta e tem sido maravilhoso, tem sido renovador. E como muitos iniciantes da região que queriam sentir o gostinho de um circuito do esporte, apostou no formato virtual de competições, cenário também estimulado por outros ciclistas. Eu comecei primeiro treinando, fazendo poucas quilometragens, no início era bem difícil. Esse percurso que eu costumo fazer aqui, eu dava duas voltas, na segunda já estava morrendo, querendo voltar para casa, consumia muita água. E no processo, eu fui entendendo um pouquinho mais a questão da respiração, de você se colocar, se posicionar bem na bicicleta. Ter uma boa bicicleta também ajuda muito no processo de cumprir. E aí eu consegui cumprir a prova dentro de onze dias, né? A estimativa era cumprir a prova dentro de trinta e um dias e eu consegui fazer isso em onze dias, os trezentos quilômetros. Em um grupo de vinte e cinco pessoas, eu fui o primeiro a conseguir concluir, uma coisa que me deixou muito orgulhoso, principalmente pelo meu quadro de saúde meses anteriores. De pouco em pouco mais quilômetros, até alcançar uma nova marca. Quem disse que ele pensa em parar? Durante a prova, eu consegui fazer um dia trinta e nove quilômetros, eu comecei com dezessete. E aí eu descansei vinte e quatro horas, no dia seguinte já estava fazendo quarenta e três. Esses números equivalem a idas e voltas para Tibau. Então aí é como se eu estivesse saindo de Mossoró, é como se eu estivesse saído de Mossoró, né? E eu consegui esses números de uma forma assim inesperada. E percebi que eu também posso fazer, né? Que é um esporte que eu tenho um melhor condicionamento físico. A corrida, ela pesa muito do peso do seu corpo nas suas pernas, na região. E a bicicleta não, é mais tranquila no meu caso. E eu consegui desenvolver essas quilometragens em pouco tempo. E quem sabe, né? Uma expectativa também para no futuro conseguir fazer mais no ciclismo. Até porque eu tenho uma medalha agora, estou só esperando chegar e eu quero conseguir outras. Ainda que a insegurança das ruas possa frear a vontade pelo esporte, ele dá a dica para quem está pensando em comprar a primeira bike, ou pelo menos, tirá-la da garagem. Procure um lugar que você tenha segurança de fazer, né? Aqui é um espaço, é perto da minha casa. Nos momentos, nos dias que eu tive algum perrengue, eu consegui resolver próximo, voltar e terminar meus quilômetros que eu calculei para o dia. Então, em primeiro lugar, procurar um ambiente que você se sinta confortável para pedalar. Uma boa bicicleta faz muita diferença, procure ler, estudar sobre o assunto. No percurso da própria prova, a bicicleta teve problemas, eu precisei levar ela na oficina. E você vai conhecendo mais sobre eixos, sobre discos, sobre os freios. Isso vai fazendo você se sentir cada vez melhor dentro do esporte. E dê o contapé inicial. Eu acho que começar é o principal ponto para que você dê continuidade depois e a sua saúde vai fazer diferença. Você vai se sentir outra pessoa e vai mudar a sua vida.